Vem, desperta em nós um novo som Dos corações sedentos um clamor Vem quanto a chuva sobe a sequidão Prepara-nos e usa-nos Vem atrás nossos corações Tua presença vem nos envolver A Tua esperança nos leve A viver Tua história Para Tua glória Vem, oh rei Faz o céu descer Vem, oh rei Faz o céu descer Vem, oh rei Espírito de vida Vem, solta em nós Flui em nós Espírito de vida Vem, solta em nós Flui em nós Vem, oh rei 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 Reino, oh rei, faz o céu nascer Reino, oh rei, faz o céu nascer Reino, oh rei, Espírito divino, rei Chora em nós, glória em nós Espírito é santo, rei Chora em nós, glória em nós Espírito é santo, rei Chora em nós, glória em nós Espírito é santo, rei Chora em nós, glória em nós Que os céus beijem a terra Os anjos cantamos Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu Com os anjos cantamos Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu Junto com os anjos cantamos Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu Junto com os anjos Junto com os anjos cantamos Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu Junto com os anjos cantamos Santo, santo, santo Que virou, vivo, que venceu Junto com os anjos cantamos Santo, santo, santo Correado, cordeiro que venceu Junto com os anjos cantamos Santo, santo Santo, santo É o Cordeiro que venceu Tudo que a partir ! Junto com os anjos cantamos Santo, santo É o Cordeiro que venceu Com os anjos cantamos, Santo, Santo, Santo É ponteiro que venceu, que venceu a morte Com os anjos cantamos, Santo, Santo, Santo Levanta suas mãos ao Senhor, deixe as suas mãos